E a Show de Cozinhas mantém a promoção até o Dia das Mães, 10% de desconto em todas as cozinhas em 7 pagamentos sem juros. Por exemplo, a pessoa pediu vendendo legal 10% em todas as cozinhas até o Dia das Mães. Vem correndo! Olha só, exemplo de preço pra você aqui na Show de Cozinhas, essa aqui é uma das campeãs de venda, viu gente? É isso aí, Delano Piemont, 4 peças, 1,20m superior, 1,20m inferior, 7 parcelas de R$ 95,00 sem juros, legal né? 7 de R$ 95,00 sem juros, já com descontão da Show, ou não? Em cima desse preço, você tira 10%. Melhor ainda, gostei dessa, Delano. Olha só quantas opções, tem projeto por computador, todos os vendedores são projetistas. Você tem cozinha nova aqui do lado, cozinha Buriti, porta cinza, o importante, quem só vende cozinhas, vende melhor. Nós vamos buscar novos fabricantes, Show de Cozinhas preocupado em dar uma prestação de serviço e outro fabricante novo. Rudinique com portas, modulações novas. Olha, vendendo horrores, vem correndo, Rudinique, mudou a modulação, baixou o preço e tá vendendo legal. Ótimo, gente, em 7 pagamentos sem juros e com 10% de desconto, fica melhor ainda. Olha, vem correndo, agora você tem SCA Italy, toda em MDF, 7 peças, 7 parcelas de R$ 144,00. E prestação de serviço da Show? Você tem montador, que a gente acompanha 24 horas, e marcenaria 80%, passa pela marcenaria, fazer um arremate, um acabamento. Liga pra central da Show, que é... A central 66950399, quase me pegou, ó. Tem domingão, Lapa. Pinheiros. Você tem no seguinte shopping, Casa Imóvel. Deconcentre Miguel e Céfano. Deconcentre Gia Chieta. Interlar Interlagos. Interlar Icaduva. Lara BC. E Lara BC, 10% de tudo, esses preços pegam 10%, aproveita vem correndo, dia das mães chegando. Faltou o Lar Center. Ah, é? Show de cozinhas. Tchau. Tchau.